E há muita honra, Mariala del Barrio Sul Não acredito que você seja culpada, Maria Deixa para lá, padre Eu conheço você há muitos anos Sei que não é capaz de matar ninguém Sei que você é uma alma de Deus Por que você se declarou culpada, Maria? A mim você pode dizer Padre Honório, eu... Você não a matou, matou? Não, padre Não Não fui eu Então por que você assumiu a culpa? Para salvar o meu filho, Nandinho Qual é o seu filho, Maria? Não, padre Não, ele também não Nandinho não é capaz de uma crueldade dessa Então, eu não entendo, Maria Nandinho não fez isso Mas é que ele é o principal suspeito Porque a carteira dele apareceu na casa onde estava a vítima Iam mandar o Nando preso E eu não... Eu não podia suportar a ideia de ver meu filho na cadeia Por isso que eu me entreguei Para evitar que prendessem ele Fez mal, Maria Está obstruindo o trabalho da polícia para que encontrem o verdadeiro culpado É que... É que eu não quero que prendam ele, padre Honório Não quero Seu filho sabe o que está fazendo por ele? Não, padre Honório Ninguém sabe exatamente Nem o Nandinho sabe Ele acha que eu sou mesmo uma assassina Ele me odeia, padre Me odeia Está vendo, filha? Seu sacrifício é inútil É melhor deixar a justiça continuar com o seu trabalho Para que prendam o verdadeiro culpado Não, padre Enquanto o Nandinho estiver correndo o perigo de ir para a cadeia Eu vou continuar dizendo que sua... Está com o padre Honório Eu preciso falar com ela, senhora diretora Mas sua esposa se recusa a vê-lo O senhor sabe É uma coisa muito importante o que eu tenho para conversar com a minha esposa Porque ela ainda é minha esposa Bom Deixe ver se consigo Que o senhor possa conversar com a Maria Volta sempre, padre Sua visita me faz muito bem, tá? Eu vou voltar, Maria E tomara que você reconsidere e diga a verdade E quanto ao seu filho Eu vou falar com ele Você é mãe dele E mesmo sabendo que você tivesse cometido um crime Não deve E nem pode odiar você Vamos, padre Marcelino Espere, Maria A diretora mandou você ficar aqui E a muita honra Maria, a da do barrio Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.